Eu acabei de descobrir algumas skins de CSGO banidas que tem adesivos muito caros, como Abbey Power e Titan. E eu vou mostrar pra vocês elas nesse vídeo. É um F total, um hip gigantesco. São skins que hoje custam centenas de milhares de reais. Bizarro o fato dessas skins estarem banidas. A listinha que eu comprei aqui vai dar pelo menos um milhão em skins banidas, então é muita grana perdida. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aí as cagadas que foram feitas por alguns colecionadores que acabaram perdendo muita grana em skins de CSGO. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. O Major de Katowice 2014 foi marcante pra história do mundo das skins de CSGO, porque recebemos adesivos fantásticos. Esse Major aconteceu em 13 de março de 2014 e duas cápsulas com adesivos de times foram adicionadas. Uma para os times que se classificaram aí como Legends e outra para os Challengers. E quando foram lançados, esses adesivos aqui eram vendidos por preços baixíssimos. Aqui no comecinho da história do Titan, você conseguia comprar esses adesivos por preços bem menores do que hoje, mas muito menores mesmo. Tem uma galera aí que chegou a comprar por tipo assim, centavos. E uma das skins que mais receberam crafts envolvendo esses adesivos de cada 2014 foi AK Headline. Porque ela tinha sido lançada um mês antes do Major, era uma novidade ainda, né? Foi lançada em fevereiro de 2014, o Major aconteceu em março. Esse é um dos motivos de, por exemplo, a gente ter tanto craft de AK Headline com 4 iBuy Powers. O site contabiliza aqui mais de 40, virou uma skin entre aspas popular. Eu já tive uma dessa, já passei um tempo legal com ela, curti bastante. Porém, não é uma skin tão exclusiva. Tentem entender comigo. Todas as skins de armas que tinham sido lançadas antes de 2014 e receberam aí crafts com iBuy Power, não são tão raras assim. Porque naquela época o adesivo era muito barato, então o cara já pegava os adesivos, já colava. E foram fabricados dezenas de AKs iguais aqui como essa. Já skins novas aí, que foram lançadas depois do Major, quando os adesivos já estavam valorizando, essas existem em uma quantidade muito baixa. E lá em 2014, a galera não tinha conhecimento que tem hoje a respeito do Valve anti-cheat, né? O famoso VAC. Muitos colecionadores de skins acabaram tomando ban, por talvez ter emprestado suas contas para algum amigo que usou hack, por às vezes ter usado skin changer, que não é legal. Ou também por cometer aí uma fraude no CSGO, um scan, um roubo, um furto. Tudo isso gera um banimento na sua conta da Steam. Se você for pego, claro, né? E existem algumas skins como essa daqui, que foram banidas no passado. Eu vou fazer uma listinha aqui para a gente ver quanto dinheiro foi perdido por colecionadores como esse cara aqui, que tomou aí VAC Ban. Começando pela K-Redline com 4 Titans, que existe em menor quantidade. Essa foi banida, ou seja, esse cara aqui deve estar muito triste. Essa outra aqui também foi banida. Ela tem um float um pouquinho pior, mas mesmo assim, ainda tem 4 Titans. Essas duas AKs juntas já são pelo menos uns 250 mil reais. Também num bot aqui desse site IGXZ, que foi banido, tem outra AK praticamente idêntica, tá? Essa vale um pouco mais ainda, porque ela está de track também banida, mano. Os caras conseguiram banir praticamente todas as AKs Redline com Titans da existência. Essas três aí já dão uns 400 mil reais. E aí quando a gente fala de AK Redline com 4 hardware powers, vocês vão se espantar, porque tem muita skin assim banida. Já vou começar aqui mais um bot desse site aí IGXZ, que baniu todas as skins aqui desses inventários. Esse site foi deletado da fase da terra. Era um site chinês e eles receberam um ban forte aí da Valve. Aparentemente esse site aí promovia outros sites de aposta e é proibido fazer isso, porque eles eram marketplace de skins de CS. Então eles tomaram ban. E tem mais umas AKs banidas aqui, ó. Essa é impressionante que ela está banida, porque é a segunda melhor AK Redline com 4 hardware powers do mundo, por causa desse float de 0.100, stat track, 4 adesivos, perfeita. Por ter aquele float tão bom, pode ser vendida até por 340 mil reais. Eu já vi uma dessas sendo vendida por aproximadamente esse preço aí de 400 mil yuan. É só a gente descer mais um pouquinho aqui, que a gente já vai bater logo um milhão, tá? Tem mais algumas Headline com 4 hardware powers banidas, como essa daqui, que custa aí uns 300 mil reais por não ter um float tão bom. Essa outra aqui que é idêntica. E só aqui nesses bots chineses, tem mais duas AKs. A gente já passou de um milhão de reais aqui nessa listinha, mas só pra vocês terem uma noção. Muitas skins de CS foram banidas ao longo do tempo. Eu acho esse assunto aqui muito divertido, apesar de ser um pouco hippie. A maioria desses perfis estão banidos ou por VAC ou por Tradeban, que geralmente é quando ele comete um scan e a Valve descobre. Porém, querendo ou não, diretamente isso daqui foi muito bom pra história da valorização das skins. Porque todo mundo que tem skins raras, tá? É torcendo pra que elas fiquem ainda mais raras, mais caras. Torcendo pra que acabem os adesivos disponíveis. E se alguma skin for banida no processo, também não tem problema. Um dos motivos de eu ter comprado a minha AKV com 4 Titans, é que várias estão banidas. E existem poucas em Factory New Star Trek que sobraram. Por exemplo, essa daqui 0.04 tá banida. Esse colecionador chinês aí tomou Vakiban. Mal sabe ele que ele perdeu 700 mil reais, no mínimo, pela casinha aí dele que foi banida. Até mesmo uma Vulcan com float surpreendente de 0.000 e também 4 Titans tá banida também. Então fica aqui a dica. Se você for comprar um skin CS, não importa o preço, toma cuidado. Não vai fazer besteira, não vai usar skin changer, não vai fazer scan. Muito menos usar algum cheat no seu CS, senão o ban te aguarda no futuro. Recado dado, eu vou embora. Não esquece de deixar um like aí nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Comenta se você quer mais vídeos a respeito de skins banidas, inventários gigantescos que foram banidos e perderam milhões. Eu vou trazer esse conteúdo aí pro canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!